O empreendimento possui uma área total de 63 mil metros quadrados de terreno e 35 mil metros quadrados de área construída em Uruaçu. No HCN, um tomógrafo, aparelhos de raio-x e ultrassonografia, entre outros equipamentos, para acompanhamento e diagnóstico dos pacientes. Para atender a demanda por oxigênio do hospital, um grande tanque para armazenamento de gás também foi instalado. A unidade também vai oferecer cirurgias, internações e casos de alta complexidade. O Hospital Centro-Norte chegou a ser inaugurado duas vezes na gestão anterior, mesmo a obra estando inacabada e com a construção paralisada. O dia de hoje, ele realmente é uma referência para aquilo que sempre foi uma marca no meu governo, a regionalização da saúde. O povo goiano não pode ficar dependendo apenas de Goiânia, Anapos e Aparecida. O povo goiano tem que depender, na sua região, de estruturas que dê a ele saúde, segurança, educação, oportunidades de emprego, rodovias e programas sociais para que as pessoas vivam dignamente. Obrigado. Obrigado.